Era chamada Autorectificadora Tomarense. Que era ali, Artun, Bloco, Distribuição de Bebidas e outras. Há mais ali para aquele lado. Tudo abandonado, ou quase tudo. Eu tenho um vídeo sobre isso aí no Facebook. Sobre essas empresas. Eu tenho um vídeo sobre isso. 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 Está parcialmente aberta. Está parcialmente aberta ali. Está parcialmente aberta. Está parcialmente aberta. Pouco a pouco. Se vai ficar boa ou não, não sei. Está a gerar muita polémica. O que eles querem fazer. Muita polémica. Olha. Olha. Pessoal, isto aqui está diferente. Muito diferente. É sério? É. Já começaram a caer molhe barracas. O L Recional, Thoseia e O Rustos類. E o Out, mate? E o Out? Olha que fixe! Ainda bem que estava a querer um nojo! Um nojo pessoal. pneu e o Dream E aqui é a requalificação em curso, a cargo de Carlos Gil, limitada, Lausanne. E aqui é a requalificação, e aqui é a requalificação, e aqui é a requalificação. E aqui é a requalificação, e aqui é a requalificação. E aqui é a requalificação. O que é isto? O que é? Como é que eles aqui vão fazer isto? Algo que me diz que vai ser bastante larga. Posso estar enganado. Mas algo me diz isso. Parece-me ser passeio, faixa, faixa, passeio. Será? Tem cara disso. Falamos lá. Máquinas cl Máquinas cl Obrigado. 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 Se isso vai ser realmente. Uma verdadeira avenida ou não. Estou ouvindo isto tão largo. Estou ouvindo isto mesmo tão largo. Estou ouvindo isto mesmo tão largo. O Onyx, alá vai! Será? Ou é passeio, faixa, ecopista, passeio. Ou vice-versa. Passeio, ecopista, faixa, passeio. Não sei. Como é que eles querem fazer isto? Passeio. Quero que eles querem fazer isto? Não, não, não. Pode ser assim, pode ser um pouco pra vocês? O que você faz? O que você faz? Queijo de José Lourenço de Pneus. Ah, mudaram de sítio. Temporariamente. Agora estamos na zona industrial, temporariamente. Lá vão aqui fazer obras. Ah não, esquece. É por causa aqui disto. É por causa aqui disto. Tchau. 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 Eeeeh... Yuck. Yuck, 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 yuck. E o livi. Yuck, 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 yuck. Eeeeh... Sabem o que é que era fixe? Catar agora o comboio aqui a passar Era fantástico Acho que vai passar uma hora em ponto Uma hora e uma hora e pouco Era fixe, não era? Tchau 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 Incrível Isto é tão antigo Obra iniciada sob o reino de Dom Sebastião Foi concluída pelo juiz de fora Azevedo Ao deixar o cargo em 1567 Assinala o aterro e a estrada E esta Isto é tão antigo 1567 Quem diria? Incrível Vou passar o outro Há mais um Algumas Assis ze